Fernandinho, o que você achou da gravação hoje? Hoje, eu falei bem hoje, não falava não, eu fiz certo. E o que você achou disso, de ter feito tudo certo? Fiquei feliz. Matias, o que você achou de hoje? Eu gostei muito, mas sei que algumas falas eu falei com muita dificuldade, né? Claro. Então tem que melhorar, né? Depois a gente pode até repetir. Oixinho, você é oixinho muito legal. Gostou de gravar a cena da Maria? E o que você achou? Ela não pode falar. Eu achei legal. Gostou da sua participação hoje na aula? Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. E aí